Oi gente, eu sou o Edford Guilherme Batista e eu faço doutorado aqui no Sena, sobre a orientação da professora Adriana Pinheiro Martinelli. A gente segue a linha de Biologia na Agricultura e o título do meu trabalho é o Estratégios in vitro para a produção de mudas de abacateiro tolerantes a fitócrita sinomana e raios. Agora vem comigo para conhecer um pouquinho mais do meu trabalho e da estrutura do laboratório para onde a gente desenvolve as nossas pesquisas. O patógeno estudado é o fitófstra, considerado um pseudo fungo. O que difere dos fungos verdadeiros é basicamente a ausência de quitina em sua parede celular. Esse homiceto atinge uma série de outras culturas de interesse comercial, como o cacau, o abacaxi, o maracujá e a castanheira. Porém, é na cultura do abacateiro onde seu ataque é mais severo, onde os vasos radiculares são obstruídos, levando à morte das raízes e ao desenvolvimento de sintomas na parte aérea. Por isso, a busca é por materiais tolerantes. Para a obtenção de um maior número de indivíduos, multiplicaremos in vitro esplantes a partir de eixos embrionários retirados de sementes das cultivares duxete e toruquênio, cuja tolerância ao fitófstra já é conhecida. A primeira fase é o estabelecimento em vidro, onde a gente retira o embrião da semente do abacateiro e espera ele se desenvolver no meio de cultura. Em seguida, a gente faz o alongamento dos esplantes, onde a gente espera que o material cresça até que tenha tamanho suficiente para que possa ser enraizado. Então, quando o material já cresceu o suficiente e passou dos 3 centímetros, ele é submetido à fase de enraizamento. A fase número 4 é uma das mais delicadas. É a fase de aclimatização das mudas. Vem comigo! Essa fase representa basicamente a obtenção da nossa muda, aonde a gente vê que ele obteve sucesso durante todo o processo dos trabalhos. A gente vai conseguir também com isso fazer os testes de PCR para ver se essas realmente são tolerantes ao fitófstra, que é o objetivo final do meu trabalho de doutorado. A quarta fase é representada pela produção das mudas propriamente, aonde os esplantes saem dos frascos de vidro contendo meio de cultura e são colocados em vasos contendo substrato. Essa fase representa uma etapa crucial do meu trabalho. Dessa forma, a gente tem que sempre tomar cuidado com a hidratação do material e proteger ele com esse plástico. Se esses esplantes manterem a tolerância ao fitófstra, uma nova realidade na produção de mudas de abacateiro pode ser observada a partir dessa metodologia. E aí E aí Tchau, tchau.